bom dia galerinha mais uma vez aqui pra compartilhar mais um dia de novidades hoje é diferente hoje não é agrupamento não é teste de chumbo hoje é dia de trabalhar hoje estou aqui na casa do parceiro parceiro pedro ringue para quem não conhece aí a parceria hoje é dia de customização hoje aqui o que a gente fez foi temos aqui já está espatifado aqui estamos mudando aqui do sistema original né a nova vista alfa na coronha de polímero camuflada como vocês estão vendo aqui convertendo ela para o sistema garrafa né aqui já tá tudo pronto certinho regulador já ajustado zinho aqui para 130 bar trocamos a conexão z o parafuso que vai no bloco é de praxe tem que trocar né garrafa fibra de carbono 580 cc já fiz também o corte do sobrecano inclusive está aqui porque nessa o proprietário o dono vai usar o supressor de ruído do davis como de fato está aqui então para que a arma não fique tão longa depois que se põe o supressor é muito necessário que a gente vem e tire um pedaço né um pedaço esse então né mais tarde a gente volta para compartilhar com vocês é como que vai ficar essa mudança a gente já fez bastante muitas principalmente iguais a essa fica bacana com a coronha de polímero porque ela o design dela depois fica legal né ela tem estrutura mais robusta do que a coronha de madeira então com a garrafa de 62 milímetros de diâmetro que essa daqui de fibra né dá para fazer aquela telhazinha aqui ó fazer um designzinho mais mais tranquilo mais bonito mais agradável nela que eu já fiz hoje a troca de das molas né mola do martelo mola da disparadora já fiz reabertura de fluxo aqui no seletor de potência na potência mínima para ter um ganho de ver o né para de fato botar a potência mínima dela para trabalhar e logo mais a gente volta aí para para eu compartilhar para vocês o final de como ficou né essa jornada de trabalho de hoje senta o dedo aí desse seu like compartilhe o vídeo né para a gente tá a gente tá aí contribuindo com a com crescimento do nosso canal e espalhando né as experiências as as novidades compartilha desse seu like se inscreva para estar sempre recebendo as nossas novidades volto daqui a pouco para mostrar para vocês como que ficaria como que de fato vai ficar ela finalizada né para a galera como prometido né eu falei que estaria aqui voltando para dizer como é que ficou como foi que finalizou aqui o projeto a mudança né da nossa nova vista aqui do meu amigo de um cliente eu mostrei no princípio quando estava ainda por fazer o corte da coronha e agora vou mostrar para vocês aqui como que ficou aqui ela está pronta no jeito já de botar a luneta em cima e ele agora e fazer belos disparos com ela já cronografei tá show de bola totalmente consistente regulador zero bala eu botei o bico de encher para baixo né fiz o cortezinho aqui aqui a gente vai ter um espaço suficiente para botar o bico forte o engate e tirar facilidade fiz aqui o manômetro na lateral que eu particularmente acho mais bonito do que em ver mas tudo é funcional né tudo é tudo é no final das contas chegam ao mesmo resultado que é melhoria uma grande melhoria na verdade dessa carabina né então é isso aí tem que terá detalhe agora eu colo ela é eu fecho aqui eu colo ela ela fica inteiriça essa coroa agora eu tiro ela por cima o conjunto inteiro sai e entra por cima garrafa fibra de carbono 580 cc supressor do deles como eu tinha falado antes corto 8 centímetros aqui no supressor no sobre cama para ficar menos para não ficar tão longa né a e show de bola muito gostosa troquei mola do martelo da disparadora como eu falei tá pronta para o uso né eu acredito que vai ficar muito satisfeito show de bola a gente vai tá voltando em breve com mais novidades a logo logo minha carabina que viajou para algumas melhorias que eu sempre postava alguns vídeos com a minha carabina no canal eu já falei para vocês uma vez que ela saiu para dar uma passeada e voltar mais bonito eu acredito que logo logo muito em breve estarei postando novidades né da volta dela para dizer o que foi que mudou e o que foi que melhorou e mostrar para vocês mas enfim mais uma customização mais uma mudança aqui com êxito onde trabalhamos juntos eu e o meu amigo Pedro Pedro hoje é meu cameraman tá segurando esse celular aqui deixa eu mostrar a cara desse semelhante aqui é o Pedro Pedro Paulo Cavalcante a gente trabalha junto aqui sempre que a gente que aparece a carabina sempre que aparece a carabina para ele ele me liga e sempre que aparece um trabalho para mim eu ligo para ele a gente sempre se encontra trabalhando totalmente sincronizados show de bola é como eu pedi anteriormente deu seu like ativo sininho né que aí você vai estar domingo seu celular mas é não tem como tem como você não veio por um lado bom por outro pode ser que venha causar até um divórcio termino casamento aí mas é muito importante chegar novidades e apitando assim no celular compartilha também com seus amigos grupos porque uma ideia bacana né a gente vai estar sempre falando disso porque de fato é um assunto muito interessante para gente gostoso então não vai deixar de aparecer novidade então para estar acontecendo eu preciso que vocês incentiva né como compartilhando dando seu joinha sugerindo também que aqui a gente tá para aprender junto né eu não tô só para passar o que eu aprendi para vocês eu tô aqui também abertamente disposto a entender o que você tem que falar de melhoria para mim também para quem sabe futuramente eu tá aplicando os trabalhos que a gente consegue desenvolver sempre aqui ou seja tamo junto e misturado show de bola